O tempo que passou, Maria Helena Almeida, o amor não se acabou Nas flores que eu guardei, o mar cegou Maria Helena, essa montena, repulsou Maria Helena, essa é a minha inspiração Maria Helena, vem, eu ouvi meu coração Na minha melodia, eu ouço a sua voz A mesma lua cheia, a desesperar por nós Maria Helena, lembra-se do tempo que passou Maria Helena, o meu amor não se acabou Nas flores que eu guardei, o mar cegou Maria Helena, essa montena, repulsou Por que não paras relógio, não me faças padecer Ela irá para sempre, breve o sol vai nascer Não vê, só tenho esta noite Para viver nosso amor Seu padrão me recorda Eu senti tanta dor Perdei as horas, relógio Pois minha vida se apaga Ela é a luz que ilumina meu ser Sem seu amor não sou nada Perdei alguém que eu te peço Faz essa noite perfeita Pra que meu bem não se afaste de mim Para quem nunca conheça Sofre, a tua dor destino em nada Sofre, o mundo sofre por ti também Sofre, essa dor vai ensinando a si Amar Amar Que um dia te debê Te amei Com que ninguém te amou, querida Te tiro meu gesto, adorei Esquecido da própria vida Pequilha Pequilha Cantar sem prova eu não esqueci Das rosas, das orquídeas Das violetas Que eu dava de Extraída no ambiente luxuoso Que eu sempre vivia Amor Amor Entrei Isto me